Este é o RN Opinião, na Jovem Pan News. 4h43. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o projeto de lei que limita o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, Energia e Telecomunicações e Transportes, deve ser votado ainda hoje. Sobre esse assunto, vamos até Brasília conversar com a Camila Andrade. Boa tarde, Camila. Como é que está a votação e como é que está repercutindo esse assunto na bancada do Paraná? Lira tem ainda a expectativa de que esse projeto seja votado hoje, mas ainda estamos naquela fase de discussões, eles ainda não avançaram e a gente já tem especulações do porquê que a gente ainda não conseguiu dar início a essa votação. Agora já são 4h44 da tarde. Um dos motivos é o quórum, a gente falou ontem aqui sobre esse problema que a gente tem numa semana, que inclusive é atípica, né? Então esse é um projeto que precisa de maioria absoluta e o outro problema é essa falta de consenso. Mas vamos começar do início. Então ontem esse projeto foi votado no Senado e foi muito difícil, inclusive, eles chegarem ao consenso. A votação terminou tarde da noite e acabou sendo aprovado por 65 votos a favor e 12 contra. E como você disse, os senadores paranaenses, eles acabaram se dividindo. A nossa bancada tem três senadores, todos eles do Podemos, o Álvaro Dias e o Orovisto Guimarães votaram favoráveis, mas o Flávio Wiles, ele votou o contrário e isso gerou sim muita repercussão nas redes sociais, porque a gente está falando de um projeto, vale lembrar, como você bem destacou, que limita aí essa taxa, essa alíquota do ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações a 17%. Então significa que a gente vai acabar pagando menos pelos combustíveis no posto de gasolina e é algo que está todo mundo em busca no momento que a gente tem aí essa disparada da inflação. Ele emitiu há cerca de duas horas uma nota oficial e ele diz que é favorável à redução dos impostos, mas não às custas dos recursos da educação e da saúde. Portanto, ele diz que votou contra o texto base, porque a proposta da forma como estava tiraria 20 bilhões da área da educação, justamente o recurso que conseguimos ampliar aqui nas palavras dele, neste ano graças ao Fundeb e cerca de 15 bilhões da saúde. Só que isso mudou logo na sequência, porque tinham ali mais de 70 destaques de emendas a serem votadas e uma delas acabou sendo inclusa. Como é que ficou então? Além dessa fixação do teto a 17%, O PLP 18 também prevê uma compensação aos estados com o abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação passar de 5%. Os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com a aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023. O plenário também aprovou, que é isso que o Flávio Arnes destacou ali na nota, com 45 votos favoráveis, 45 votos contra, 26 favoráveis à emenda 55 do senador Eduardo Braga para garantir a compensação de recursos do Fundeb, então, que venham a ser reduzidos, já que boa parte desses recursos do fundo vem do ICMS. Ou seja, fica determinado que a compensação da União para estados e municípios que perderem os recursos será garantida, então, com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Com essa mudança, esse projeto tem que voltar para a Câmara. A expectativa do Arthur Lira é que essa votação aconteça hoje, mas, como eu disse, ele tem aí alguns problemas. Como é um PLP, um projeto de lei complementar, é preciso uma votação um pouco diferente, que é a metade mais um, no caso. Então, a gente está falando de 270 deputados, me ajudem aí a fazer essas contas. A gente tem 513 no total, então a gente precisaria da metade mais um. E aí, o que o Lira fez hoje? Ele reuniu na hora do almoço os líderes ali da Câmara, lá na residência oficial, também reuniu junto com eles o autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do União, e o relator do projeto, o Elmar Nascimento. E esse almoço acabou se estendendo, virou quase que um café da tarde. Na sequência, também chegou lá o relator dessa proposta no Senado, o Fernando Bezerra. Tudo isso para que eles chegassem a um consenso, mas também para tentar adiar esse início da votação. Por volta das duas horas da tarde, eles estavam bem longe de ter esse quórum mínimo. Agora a gente tem, em média, 300 deputados nessa votação, mas ainda assim é uma margem muito curta, porque, como eu disse, é preciso 257 votos aqui, depois vocês me corrijam se eu estiver errada, para que eles consigam essa aprovação. A tendência é que eles mantenham essa alteração que foi feita lá no Senado. Mas a gente vai ter que aguardar agora para ver, esperar aí como é que vai andar essa discussão agora na Câmara. Tá aí, portanto, a Camila André traz essa repercussão em um voto que repercutiu muito o Jebu, que foi do senador aqui do Paraná, Flávio Arnes. Pois é, repercutiu de forma extremamente negativa. Aí ele justificou para a Camila, a Camila explicou que ele justificou que estava defendendo a educação, etc. Bom, eu acho que ele não prestou atenção na votação, porque emendas dos próprios senadores garantiram que se houvesse queda dos índices de dinheiro destinado à educação, haveria a compensação. Então, ele errou na votação e depois errou na justificativa. É muito erro para um senador só que custa um milhão de reais por mês. Todos eles custam um milhão de reais por mês para a cidadania. É muito erro, viu, Flávio Arnes? Camila, você falou com o Ricardo Barros também, né? Isso, o Ricardo Barros. Conversei hoje com alguns dos deputados paranaenses, né? O Ricardo Barros, que é o líder do governo, ele explicou aí para a gente qual é a expectativa na visão dele em relação a essa votação. Vamos acompanhar. O projeto do ICMS, que é a limitação de alíquota de 17% para combustíveis, energia, vai ser votado hoje. Vem o texto do Senado e a Câmara aproveitará algumas emendas do Senado e rejeitará outras, mandando o texto para a sessão presidencial. Com isso, nós garantimos uma redução significativa dos custos de energia e combustíveis para a população. Isso vai gerar deflação, vai cair os juros, vamos gerar mais oportunidade de movimentação econômica, empregos, muito bom para o Brasil. Ou seja, o próprio Ricardo Barros já adiantou ali que eles pretendem não aprovar todas essas emendas. E também há a possibilidade de que, mesmo que aprovado, tal como está o texto com as alterações feitas pelo Senado na Câmara, ao ir, então, para a sanção do presidente, o Bolsonaro vete algumas dessas emendas. Tinha um problema na conexão da Camila, mas então deu para entender bem, né? O governo espera aprovar essa redução do ICMS. A perspectiva do governo, hoje, é que a gasolina baixa em torno de R$ 1,60, algo assim, e o diesel, salvo engano, escola R$ 0,70 e poucos centavos, né? Agora, a dúvida é, primeiro, se vai baixar de fato na bomba, porque o Brasil tem histórico de, quando reduz o preço, isso não chega ao consumidor, né? Vai reduzir bastante, R$ 1,70 é muita coisa. Vamos ver como é que vai chegar, porque já está a conversa assim agora. Não é que vai aumentar de novo, então fica pelos próximos aumentos. Eu já escutei isso. É, o grande problema no Brasil é a falta de compromisso cidadão. Porque o governo vai conseguir baixar R$ 1,70, mas todos nós, do lado de cá, somos incrédulos em relação a isso, porque a gente sempre fica preocupado, porque, de verdade, a gente nunca viu baixar na bomba. Historicamente, eu nunca vi, né? Se isso acontecer, será pela primeira vez na história deste país, e vai ser mesmo pela primeira vez. Tomara que aconteça, e tomara que o governo consiga impor, de alguma maneira, com sua força governamental, que o setor realmente baixe na bomba de combustível o valor que cada um de nós paga pelo litro e também pelo GLP e tudo mais. Segundo alguns especialistas, inclusive, essa queda, né, de R$ 1,70, por volta de R$ 1,70 na gasolina, o preço real vai chegar, de fato, a queda de R$ 0,20 mais ou menos na bomba, e olhe lá ainda, e o diesel não passaria de R$ 0,10 a queda na bomba para o consumidor. Isso é absurdo, e é vergonhoso. E aí a previsão do Marque se realiza, né? Você baixa R$ 1,70, por que vai baixar só R$ 0,20? Todo esse esforço legislativo, etc, para quê daí? A Camila quer falar, Camila? Não, só ia complementar, né, porque vale a gente lembrar que já estamos há sete meses com o ICMS, ele congelado no caso da gasolina, e ainda assim, esses aumentos que foram feitos pela Petrobras, eles acabaram validando, de certa forma, o benefício para a gente, que seria ali um congelamento, uma redução desses preços. Então, é importante que essas decisões, essas discussões, elas sejam feitas de forma bastante técnica, para que, de fato, a gente tenha a redução no caso esperada, né? O Bolsonaro chegou a falar em entrevistas que essa redução seria de R$ 2,00, mas como a Escola bem destacou, tem especialista falando que não deve ultrapassar os R$ 0,20. E se a gente tiver um novo aumento da Petrobras, isso acaba sendo invalidado, de certa forma, né? Apesar da gente ter ali o congelamento do ICMS, que em tese é uma medida que vai perdurar por um certo tempo, e que pode ter impacto na inflação, a gente tem ainda esse aumento que acaba fazendo a compensação imediata, e aí a gente não sente essa diferença imediata no bolso. É por isso que eles precisam de todo esse consenso, né? Que o Arthur Lira reuniu não só os líderes, mas também o senador, que é relator desse caso, lá no Senado, para essa discussão hoje, mais cedo. Porque esse projeto, ele ainda vai ir lá para aprovação, para sanção do Bolsonaro, e ele pode rejeitar algumas dessas emendas, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, no RIC Notícias, que acontece que, de qualquer forma, a conta vai chegar para a gente. Os estados, com toda essa perda de arrecadação, vai ter que compensar isso de alguma forma. Nesse caso em específico, a gente já está falando dessa compensação, com a conta indo para a União, ou seja, o governo federal tendo que fazer esse tipo de compensação. E o governo federal tem que tirar dinheiro de algum lugar, e esse dinheiro vem, claro, dos nossos impostos. Então, a gente só não vai pagar lá no posto de combustíveis, mas em outros locais a gente vai pagar, e se eles não fizerem bem feito esse cálculo agora, e da forma como essa redução vai acontecer, é capaz que nem no posto de combustíveis a gente sinta essa diferença. Camila tem toda a razão, e essa chantagem que a Petrobras faz, falando que está defasada e tal, só vai acabar de um jeito, quando acabou a monopólio. É isso, na verdade, tem que privatizar a Petrobras. O monopólio legal não existe mais, mas ele existe de forma formal, de forma prática, na verdade. E aí a Petrobras é confortável, porque é o seguinte, aí quando interessa, ela é estatal. Aí ela funciona nas moldes do Estado, o povo paga contas e dê furo no caixa. Agora, quando interessa, ela é privada. Aí só pode lucrar e distribuir entre seus acionistas. Então, tem que vender a Petrobras, fatiar, se livrar disso. Preço é discussão de mercado, não é de governo. Enquanto a gente ficar refém da Petrobras, é isso aí. Os presidentes se elegem muitas vezes com discursos da Petrobras, que não devia ser nem pauta de campanha presidencial. Obrigado, Camila. Até amanhã. Agora, cinco minutos para as cinco da tarde. Escola, tem ouvintes aí, né? Tem ouvintes, viu? Alguns participando desde o início. Rodrigo Prado, abraços aqui de Londrina. Um abraço, Rodrigo. E tem gente também, Mark, de Braganei, região noroeste do Paraná. Esse é o Júnior Cruz participando com a gente, pedindo um abraço da mesa. A Esther Fai está dizendo aqui, que, Mark, deveriam começar a ler ao vivo o nome dos deputados faltantes na Assembleia Legislativa. Esses dias, inclusive, nós fizemos isso aqui, viu? Esther, mas ela está sugerindo que a gente faça isso com mais frequência. E tem também o Álvaro Veronese falando o seguinte, quem foi o gênio que colocou o mandato de oito anos para os senadores? Deveria existir a possibilidade de um recall para todos os cargos do Legislativo. Muito bem. Foi o Sarney que fez isso? Não, essas coisas têm cheiro de Sarney. Salvo engano, foi o Sarney que fez a proposta de mandar oito anos para a senadores. Não sei se foi, não quero ser aqui cometer uma injustiça, mas tem o jeitão do Sarney, não tem? Tem, mas acho que foi. Salvo engano, foi. E o Rafael Motoboy está dizendo, eu duvido que vai chegar na bomba essa redução, viu? Essa semana tem feriado, querem apostar quanto que vai subir. Um pouquinho na véspera é aquela coisa, o mal do Brasil é o brasileiro. O feriado. Os dois. Os dois, né? Uma combinação, uma recombinação de combinados. É isso, vamos embora então. Tchau, escola. Até amanhã. Tchau, Mark. Até amanhã, 7h20 da noite. RIC Notícias Noite. Repaginado, tudo novo. Para você ficar sempre muito bem informado aqui nas nossas plataformas do Grupo RIC. Tchau, G. Tchau, até amanhã. Amanhã é quatro e um ponto aqui de volta, hein? Até lá, tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às quatro da tarde. A Jovem Pan News.